Basta uma ligação para ter em mãos o produto. Eu tenho algumas unidades aqui, eu posso te mandar tanto a foto quanto o valor pelo WhatsApp. Nesse momento que eu falo com você, é o WhatsApp? É sim. Quando pergunto se preciso apresentar algum documento de identificação, a vendedora diz que confia em mim. Confio em você, que você já está com a maior unidade. Pelo WhatsApp, a venda também é feita sem nenhum problema. Com direito a catálogo, com a fiscalização reforçada em estabelecimentos físicos que vendiam cigarro eletrônico, muitos comerciantes ilegais migraram para a internet. Nesse site especializado na venda do produto, é possível encontrar cigarros eletrônicos dos mais variados preços. Promoções são anunciadas para atrair o cliente. Também são vendidas essências de diferentes sabores e a nicotina. Substância que causa dependência e é altamente prejudicial à saúde. O cigarro eletrônico existe há 20 anos e por causa dos riscos à saúde, uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a venda, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos usados para fumar. A fiscalização desse tipo de comércio é feita pela Anvisa, pelas autoridades policiais e também pelo PROCON. O fornecedor pode responder no âmbito administrativo, o processo administrativo, cujas multas podem chegar a 11 milhões, e no âmbito penal ele também responde, porque é crime contra a relação de consumo passível e de pena de 3 meses a 1 ano. Portanto, caso esse fornecedor seja pego, ele pode ser conduzido à autoridade competente e lá tramita também o processo penal. Há cerca de um ano, o PROCON intensificou a fiscalização em Goiânia e também no interior do estado. Os cigarros eletrônicos, essências e outras substâncias apreendidos estão em um depósito esperando para serem destruídos. Quem usa o cigarro eletrônico não pode ser responsabilizado, mas pode carregar no próprio corpo a maior punição. Alguns anônimos e até famosos já deram depoimentos dos malefícios que os dispositivos fizeram à saúde. Recentemente, um lutador de MMA britânico de 20 anos viralizou depois de publicar uma foto do pulmão com vários pontos escuros. O jovem perdeu parte do órgão por causa do uso frequente do vapor. Histórias assim servem de alerta para quem usa ou está pensando em entrar nessa modinha. Desde que eu larguei, eu me sinto muito melhor e com muita mais saúde e vejo o quanto fazer mal.